O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o Grupo Abril a pagar 15 mil reais de indenização pelo uso inadequado da imagem de um adoçante em reportagem publicada em um site de notícias. O colegiado também determinou a retratação na página da revista. O caso analisado pelo STJ é sobre a publicação de uma reportagem no site da revista Veja que listava diversos alimentos apontados como falsamente saudáveis. Na matéria, foram usadas imagens genéricas para ilustrar cada tipo de produto, menos no caso dos adoçantes, em que a ilustração retratou a embalagem de uma marca específica. A fabricante ajuizou a ação de indenização contra a Abril Comunicações S.A., grupo empresarial dono da revista, alegando uso indevido da imagem do adoçante. O pedido foi negado em primeiro grau, porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou o entendimento inicial. Reconheceu o direito da dona da marca à indenização por danos morais e a obrigação de retratação pública por parte da editora. No recurso apresentado ao STJ, o grupo Abril argumentou que não houve uso inadequado da imagem do produto. Porém, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que o título da reportagem afirma que os alimentos parecem saudáveis, mas não são. Em consequência, qualquer leitor seria levado a associar a imagem do adoçante à ideia de algo não saudável. O magistrado afirmou ainda não ter identificado o intuito informativo na conduta da revista. Com esse entendimento, o grupo Abril deve pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais e fazer retratação no site da revista para esclarecer os leitores. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti